Bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton diz que Mercedes tem carro incrível e com potencial, mas pede paciência. Após duas etapas da temporada 2024 da Fórmula 1, Lewis Hamilton vê o W15 da Mercedes com bons olhos, afirmando que é um carro incrível, e não uma irmã malvada dos problemáticos modelos anteriores. Para este ano, o W15 traz de cara uma arquitetura de side-up mais convencional, com rampa de da UACH, e mudanças para curar a instabilidade traseira. Mas a Mercedes entra no GP da Austrália deste fim de semana, apenas em quarto no Mundial, atrás de Ferrari e McLaren. Mesmo assim, Hamilton insiste que a plataforma do carro ainda tem muito a oferecer. Definitivamente não é uma irmã malvada ou algo do tipo. Acho que temos um carro incrível, com muito potencial. Apenas não maximizamos as oportunidades através dos ajustes. Obviamente não estamos felizes com a performance nessas primeiras corridas. Mas acho que há muito potencial que ainda não extraímos. Esse é o foco de todos, tentar entender o carro. Esperamos que este fim de semana seja um passo adiante. Há muito trabalho acontecendo, todos estão focados nos números. Sinto que será um fim de semana positivo. Tivemos duas corridas não muito boas, mas há um longo caminho pela frente, concluiu Hamilton. George Russell, que já disse recentemente que a Mercedes parece regredir ao longo de um fim de semana de corridas, mostrando um bom ritmo nas primeiras sessões, reconhece que o principal problema é a falta de testes. Só fizemos três dias de testes e duas corridas. Se você comparar com um time de futebol, se eles só fazem três dias de treinos juntos, nos dois primeiros jogos da temporada, eles ainda estarão compreendendo como tirar o máximo um do outro, maximizando a equipe. Aprendemos muito com as duas primeiras corridas. Acho que definitivamente vamos testar muitas coisas no carro em Melbourne para entendermos melhor como tirar o máximo dele, finalizou Russell. GP da Austrália, hoje quinta-feira 21 de março, treino livre 1 às 22 horas e 30, e na madrugada de sexta-feira 22 de março, treino livre 2 às 2 horas, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.